Seu Luiz Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai é igual doutor, a filha doentada Não come, não estuda, não morre, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor lhe examina Chamando o pai do lado, só pensa em tira Que o mal é da idade, não é da alfinina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Isso é seu, ei, ela tricou o volume 7 100 mil de gozadão Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e os abrigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa, sigo o roteiro, mas numa estação A saudade no coração A saudade no coração Ai quem me dera voltar Pros braços do meu soltão Saudade assim, faz o leite A rádio que faz a diferença Batendo papo aqui com o capitão Aguinaldo da Polícia Militar de Sergipe Ele que está acomodando essa tropa aqui Que vai fazer parte da segurança do arrasta-pé capim Itamolo Capitão Aguinaldo, segurança total nesse evento O que o senhor espera? A tranquilidade aqui dos milhões da cidade de Estância Nós fomos, boa noite Realmente estamos com cerca de 60 policiais militares distribuídos em todo o percurso do arrastão Todo esse planejamento foi feito com antecedência Além da C.P.R.V. que é a companhia de presença do arrasta-pé capim Itamolo Capitão, quantos homens o senhor escalou aproximadamente nesse evento aqui na cidade de Estância? Para perceber, nós vamos com 60 homens distribuídos em todo o percurso do evento Portal Sergipe Repórter, notícia alta velocidade Rádio Marazila FM, a rádio que faz referência nessa parceria aqui Com o próprio Capitão Aguinaldo Batendo papo agora com o deputado estadual Gil Sobrado Que está fazendo o plano de trabalho aqui E está curtindo também o próprio Capitão Aguinaldo Boa noite, Gil Sobrado Curtindo essa festa maravilhosa que é o próprio Capitão Aguinaldo Que sai pela oitava vez da Rússia Eu estou para fazer isso mais ou menos acarço Esse grande evento, esse grande rastrão Primeiro rastrão, que é a tradição em Estância Primeiro rastrão, é até início A gente fez o livro aqui Pelo sábado, né? Capitão Aguinaldo Esse ano, como é que tem muita alegria Muita emoção Pelo visto, ela está Acaba de chegar aqui no início do evento Mas havia bastante policiais Isso nos dá tranquilidade Isso demonstra que a polícia militar faz presente Na esquerda, por ter segurança Durante todo o trajeto, durante toda a avenida Para que as pessoas possam brincar Posso se inscrever no país Na tranquilidade A todos que fazem o Capim da Mole O portal Sergipe Repórter Parabeniza a todos pelos seus oito anos de festa Parabéns! Agora em Sergipe, você conta com Sergipe Repórter Notícias, entretenimento, fotos, vídeos e um conteúdo recheado de informações Tudo sobre sua cidade Você encontra no www.sergipe-reporter.com.br www.sergipe-reporter.com.br Notícias em alta velocidade Notícias em alta velocidade Pan measurable Notícias em alta velocidade